Olá, sejam bem-vindos a essa segunda-feira Aqui no Feminíssimo o programa está super bacana Não dá para perder nem um pouquinho Se você não conseguir assistir todo o programa Nós temos as nossas reprises às 18h e às 1h30 da manhã Então não sai daí Nunca esteve tão em alta trazer a natureza para dentro de casa Cada vez as pessoas buscam mais esse contato Esse resgatar um pouco dessa coisa da natureza dentro de casa Não é, Graça? Eu acho que a gente vive tanto no meio do cimento, da poluição As cidades assim sem o verde Que a gente quer trazer para dentro de casa, não é? É verdade Boa tarde, né? Ah, é? Eu nem tenho oi Boa tarde, cara Boa tarde, pessoal Eu já estava com saudade, né? Pois é Eu também estive fora em uma semaninha Mas a gente não deixou ninguém na mão É verdade Os programas foram todos ao ar E hoje nós vamos falar de flores permanentes Porque quando a gente fala em trazer a natureza para dentro de casa Nem sempre as pessoas têm tempo de comprar a flor De cuidar, de trazer aquela plantinha Poder cuidar ou de ter iluminação necessária Porque todo mundo leva uma vida tão corrida, não é, Graça? É verdade Por isso, né, Carmen? Que hoje nós estamos trazendo esse tema super atual Super Que são as flores e a vegetação Que a gente pode classificar aí, né? A vegetação de grande porte, de pequeno porte E a vegetação como adornos Como aqui no cenário, né? Pois é Deletem aquelas flores, ó De antigamente Hoje as flores, elas têm um aspecto super natural Essas rosas aqui são todas artificiais Mas tu toca Até o toque dela Parece natural, não é, Graça? Hoje mudou muito, tá? O conceito dessa vegetação permanente Hoje até a gente brinca, né, Carmen? Que a vegetação permanente Ela é tão, tão, tão realística Que as pessoas tocam E às vezes as pessoas até querem molhar Achando que é de verdade E aqui no cenário nós temos dois exemplos Lindíssimos Esse arranjo aqui Eu sou apaixonada por ele Super natural Toda a textura dela é igual uma rosa E a manutenção zero E aqui nós temos também aquele outro arranjo Que são as orquídeas Tem essa lombaia junto ali A orquídea mais essa lombaia Então todo o material com o toque todo de averudado Aquela orquídea E tudo com o toque muito real Parece que é totalmente natural E é impressionante como dá vida numa casa, não é, a Graça? Muito, muito, Carmen Então assim, hoje Até a gente brinca, né A gente vai mostrar algumas imagens Nos projetos da vegetação permanente Que ela dá Além dela dar vida Pro ambiente Ela tem também Aquela pessoa Tem aquela sensação De que tá numa Num espaço aberto Claro E na verdade Tá num espaço totalmente fechado Exatamente Então hoje as mais usadas aí, ó Na decoração O bambu moçô Continua campeão Porque as pessoas adoram Nós também arquitetos adoramos Ornamentar Sim, ele é anjo, não é? Ele preenche Ele preenche Nós até conciliamos O uso do bambu moçô E-hall Recepção Sala de jantar E estar Pode ser usado Porque ele é imponente Ele é uma planta, né Que ele Orna... A beleza dele, né Cara, ele é muito bonito Então tu consegue Adornar Muito bem o espaço Tá, então a gente Aconselha aí Outro que tá sendo Super usado Também são as dracenas As dracenas artificiais Porque elas são tão, 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 tão perfeitas Assim, tão bem feitas Que tu tem até dificuldade Até a pessoa precisa tocar Pra saber Se realmente aquilo É de verdade E graça E teve um retorno muito forte Da samambaia, não é? Isso Isso eu vou falar também A samambaia hoje Ela tá sendo muito utilizada Como parede verde Fica lindo Sim, aqueles jardins verticais Sim A samambaia hoje Ela é muito, muito, muito perfeita Tu não consegue assim Diferenciar de uma samambaia natural Porque o material hoje em dia mudou muito, né? Hoje em dia Tirem aquela ideia De que flores De que vegetação artificial É feia É de plástico Não tem mais Isso mudou Hoje a vegetação permanente Ela tá tão bonita E até mais do que a natural É verdade Ela evoluiu muito, viu? E a samambaia Carro-chefe Do jardim vertical Assim como o Hera Que a Hera tá sendo muito Voltou Sim, a Hera voltou A Hera é usada mais ou menos aonde? Geralmente a gente usa a Hera Em parede verde também Em jardim vertical Se usa bastante Se usa muito também Embaixo de escada Tu quer ordamentar A Hera tem aquele desenho Que ela tem todo aquele balanço Ela é muito usada também Em aéreo, né? Em vaso aéreo Que tu pode ter todo aquele movimento Outra coisa que a gente usa bastante São as orquídeas As orquídeas na parede verde Tem, até a gente vai mostrar uma imagem Uma parede verde feita só com orquídeas Que luxo, né? Não, e aí E essa parede verde, graça Tu indica pra onde ela pode ser feita Em área externa Em área interna Em qualquer lugar Hoje, com a evolução das plantas permanentes A parede verde Ela pode estar em área coberta Tanto quanto em área aberta Sim Inclusive eu vou mostrar um projeto De uma loja que nós fizemos Ali na Padre Chagas Na Padre Chagas Na fachada Onde nós utilizamos Uma parede de samambaia Pra área externa Claro, né? Gente, assim, ó Tem que ser um produto de boa qualidade Um produto que resista ao sol e à chuva Pra não desbotar Eu posso dar uma dica? Não é um merchan, gente Eu vou dar uma dica da onde? Porque as pessoas devem estar se perguntando Mas é um dia que eu encontro Essas flores permanentes Nossa Aqui eu acho que a Graça também indicaria mesmo Aqui é a J.I. Emoções Que fica ali na Alberto Bins Na Alberto Bins, isso Gente, é incrível Antes de chegar no centro, né? Naquela quadra Passando ali o shopping total, né? Passando o shopping total Tem muita coisa linda E além disso Eles fazem os arranjos E as montagens Fazem Então pra quem não sabe fazer, não é, Graça? O Renato é o designer, né? Floral, tá, gente? Ele monta tudo Tu chega lá Ele montou esse relacionamento Isso, tu chega lá com a ideia Ó, Renato, eu preciso Inclusive eu utilizo muito nos meus projetos Então eu chego assim Renato, eu preciso Faço direto com ele? Faço Eu trabalho com a J.I. Emoções há muito tempo E eu chego lá e digo assim Renato, eu tenho uma sala de jantar E eu preciso colocar um centro de mesa Bem diferenciado O Renato, eu quero flores tal, tal, tal Aí o Renato, com o olhar dele, né? Me pergunta Ah, dimensão de mesa Então ele projeta, Carmen, assim, ó Pro próprio, pra aquele ambiente Que bacana E ele tem uma variedade De plantas permanentes São super qualidade, né? Gente, e assim, ó O preço As pessoas devem estar perguntando Poxa, é caro, né? Trabalhar com uma vegetação permanente Até porque ela é permanente Claro Mas não, gente Assim, ó Compensa Compensa muito Compensa Porque as pessoas que gostam de flores E que costumam em todo final de semana Comprar flores naturais Pra colocar em casa Tu sabe que é caro É, e não dura tanto Tu vai fazer um bagaçom É só E não dura, né? É Hoje Tem que estar trocando toda semana Isso Por que o conceito das plantas permanentes Está tão em alta? Hoje nós vivemos uma vida super corrida Não temos tempo nem pra curtir a nossa casa É verdade Então, o que que Tu vai te preocupar em molhar planta? Não, né? Então, pra facilitar a vida das pessoas A gente usa muito como peça de decoração E como elemento também Sim, ela é praticamente um objeto de decoração É, mas ela também serve como conforto visual e térmico Claro Porque depende da vegetação Nós temos a vegetação também Que é aquela Os músculos escandinavos Que nós vamos falar num outro programa São lindos, né? Que aquele músculo, ele é natural Ele absorve toda a umidade do ar Esse é o que tem na Luisa Esse é o que tem no estúdio da Luisa Pilar Que nós vamos falar essa semana No Arquitetando Sobre os músculos escandinavos Ai, vale a pena A gente não dá pra perder Porque são lindos São lindos E outra coisa O músculo escandinavo Ele entra na nossa proposta De flores permanentes De vegetação permanente Não precisa molhar Porque ele não precisa molhar Ai, que bárbaro Não, ele não precisa de água Ele se alimenta só da umidade do ar É fantástico Que bacana E a gente aconselha assim, ó Se tiverem dúvida De o que usar Na sua peça No seu ambiente Mande as suas dúvidas pra nós Que a gente responde Às vezes tem aquela sala de jantar Que tá lá jogada, né Carmen? Que tá precisando de uma vida De um verde Porque não trazer esse verde Manda a sua foto pra nós Aqui que a gente tem o maior prazer De responder De dar sugestões De o que usar A gente faz isso pra você Que nos assiste toda semana Porque é um carinho Que a gente tem Até porque a gente curte muito a casa Não é graça? É verdade E a gente quer ver a casa De todo mundo E a casa da gente É a nossa É que nem brinco, né? A casa da gente é a nossa alma Conforme a tua casa A casa da gente É aquele lugar Que a gente gosta de ficar De receber Tem que ser o melhor lugar do mundo É verdade É isso aí Então assim Não abram mão das plantas E da vegetação permanente Que é uma planta Uma vegetação Que ela tem uma vida útil Se tu sabe cuidar De uma planta permanente Fica aí a dica então Que é procurar Uma planta permanente De excelente qualidade Excelente preço E vai receber uma orientação De como cuidar De como montar os arranjos Vai na J.I. Emoções Que fica na Alberto Bins Passando o shopping total Do lado esquerdo É verdade Fala com o Renato Fala com o Renato Que o Renato é o designer floral Ele tem todo esse olhar De montar os arranjos E de até orientar O que é melhor pra cada espaço E eu fico muito feliz De compreender esses nossos partidos Não, eu acho que isso é importante Não é graça Eu acho que é importante A gente passar dicas Mas que são dicas reais Que realmente As pessoas vão aproveitar E vão se beneficiar delas E um preço super acessível Super bom Arquiteto por hoje era isso? Isso aí Semana que vem Até a próxima semana Semana que vem Mais Arquiteta Graça Brenner E você não pode perder Arquitetando com Graça Brenner No domingo E na sexta-feira Aqui no Feminício Aqui no Divino Design É sempre assim A gente chega E se sente literalmente Em casa E hoje nós vamos falar De mesas pra vocês Normalmente a gente mostra estofados Mas é divino Tem um leque De produtos tão grande E tão vasto Que a gente pode falar De objetos de decoração De estofados De bancos externos E de mesas Não é, Wagner? É isso mesmo Não O que é essa mesa, Wagner? Eu tô apaixonada por ela E mais apaixonada ainda Pelo preço Sim Porque eu dei uma espiadinha A gente não vai dizer Mas o preço é muito bom A gente quer que você venha conferir O que é de linda Quantas cadeiras cabem aqui? Sim Aqui nós temos cinco Mas cabem seis Sete Dependendo do tamanho da cadeira Vamos mostrar uma retangular Sim Enquanto a gente vai caminhando por aqui Você fica espiando tudo A loja tem muita coisa linda Não é, Wagner? Sim Olhem, essa aqui Ela tem o mesmo tampo Daquela redonda Exato O mesmo tomo de madeira É um outro layout O pé, né? Ela dá até uma sensação Que o tampo tá flutuando, né? Tá linda O pé tá super bonito E essa combinação Com as cadeiras azuis Lindo, né? O conjunto Que também a gente fez Assim com o azul Que é uma cor Que tá sempre em voga Sempre em alta Tá sempre precisando Vamos ter mais mesmos E aqui então Agora mostrar Essa aqui é um luxo, né? Exato Essa aqui é o DNA da Divina, né? É, o DNA da loja Ele sempre tem as mesas De demolição, né? Essa é de peroga maciça No centro dela é ferro Depois vai o vidro Vai o vidro em cima E olhem o que é esse lanceiro, gente Senão é incrível É, isso é a identidade da Divina, né? É Não Sempre vai ter esses produtos na loja Agora a gente vai subir Pra dar uma olhadinha em outras mesas Bom, o que é o pé dessa mesa? Maravilhosa Uma mesa grande, não é? Sim, essa é uma mesa Dois metros por um Mas também Encomenda a gente consegue fazer Em várias outras dimensões também Ela também vem com essa proposta Mais contemporânea, né? Juntando, unindo A uma coisa mais clássica Com um pezinho um pouco mais torneado Mais trabalhado, né? Bárbara, bárbara E olhem tudo que tem aqui, gente Essa loja não é simplesmente o máximo Não, que essa pequena aqui, tá? Que linda, né? Olha o que é o pé dessa mesa Ela é linda Super moderna, né? Essa chegou agora pra nós também Maravilhosa Lançamento Bom, essa aqui eu sou suspeita pra falar Porque eu tenho uma idêntica na minha casa E eu adoro ela Wagner, vamos falar um pouquinho dela, então Então, essa Ela tem aquela pegada um pouco mais rústica, né? O tampo dela Aparece os veios da madeira, então E ela também vem com esse contraste do pezinho branco Ah, ela fica linda E dá uma leveza também Não, e o que eu acho bacana nessa mesa É que tu pode brincar com as cadeiras Porque tu pode usar tanto cadeiras mais clássicas Ou até cadeiras bem modernas Com certeza Fica linda, não é? É, esse é o modelo, né? A Alegre Que é o modelo mais contemporâneo e tal E ela fica super bem com esse estilo de mesa, né? Assim como tu falaste também O modelo mais clássico Também veste super bem nessa mesa também Não, pela minha mesa, gente Pra vocês terem uma ideia Já passou cadeira da Tonarte Já passou cadeira de medalhão Já passaram vários tipos de cadeira E sempre fica bem, né? E sempre fica bem A Divino Design fica aqui na Anitta Garibaldi Número 699 Uma loja linda, enorme Aqui, como eu disse no início da matéria A gente se sente em casa E a gente consegue imaginar Tudo que tem aqui dentro Na casa da gente Porque a Divino Design Ela atende a todos os estilos, não é? É, Wagner Nós queremos você Aqui na Anitta Entre a Silva Jardim e Arthur Rocha Tem estacionamento Tem elevador E são muitos andares de loja Meu Deus, que c'est moche C'est ennuyeux Tu t'es joué Tchau, tchau, tchau 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 O que é essencial para o seu dia Aumentar a sua disposição Melhorar seu desempenho Ter confiança para atingir seus objetivos Mais cuidado para você Ou para quem você ama Todos somos únicos Por isso, cuidamos de você do jeito que você precisa Ciência Faro Ciência Faro Hoje, direto aqui da Mesoclinica Hoje, direto aqui da Mesoclinica Nós vamos falar sobre peeling de fenol Nós já falamos muitas vezes sobre esse assunto Aqui no programa Mas falar de peeling de fenol Não quer demais, não é, doutor? Não quer demais Principalmente Quando a gente olha para a rua E sai na rua E vê e sente a temperatura baixando Que já começa a ficar mais agradável Aquele friozinho Do nosso outono Nos diz o seguinte Está na hora de Corrigir as rugas Da face Pois é E o fenol Ele é incrível para isso Porque Tu faz um peeling de fenol Tu tira pequenas rugas Tu rejuvenesce A pele A pele fica com muito mais isso Fica mais esticadinha Muita coisa acontecendo Com um único peeling, não é? Com um único peeling O fenol profundo Que eu chamo aqui de fenol 88 Porque é a concentração do fenol Do ácido fenólico Ele é um peeling De aplicação ambulatorial Que requer só anestesia local Em pontos da face Ele é um líquido Que é aplicado Na face Com um cotonete Sim Cada ruga Ah, e o de fenol 80% Também é com um cotonete Também é com um cotonete Cada ruginha Cada traço Cada linha É Recebe uma esfregadinha Do cotonete A gente abre Por dentro da ruga Por fora da ruga Em todo o rosto Vai Da raiz do cabelo Até Até o contorno O contorno Até A base A base Ah, então pega essa parte da papada Também Pega uma partezinha da papada O que significa que a papada vai A papada A gente não pode prometer Que a papada vai desaparecer Mas qual é o efeito de um pílido de fenol O efeito de um pílido de fenol Ele tem dois efeitos Tem um efeito lift Vai subir a pele Vai reduzir O volume de pele E portanto vai rejuvenescer através É como se fosse um lift Mas não é o principal efeito O principal efeito O efeito lift É só mais um É só um complemento Mas o principal efeito De um pílido de fenol É a retirada É o desaparecimento Completo De todas as rugas Da face Nós podemos Dizer pro nosso paciente Sendo assim muito pessimista Pelo menos 90% Das rugas Do rosto Vão desaparecer Não, e com uma vantagem Não é Que tu ganha Muitos anos com isso Uns 10 a 15 anos Tu ganha No mínimo Não é E fora isso Tu não muda a tua expressão Como se tu tivesse feito Uma cirurgia Não, porque nós não estamos Não está cortando Tirando pedaços da pele Não tem risco De ficar um lado Mais curto Que o outro Este risco Não tem os riscos De uma cirurgia Não é Mais invasiva O risco O risco que eu falo É o risco estético Sim De não nascer A plástica fica Tem um colega Que sempre dizia Que as plásticas Muitas vezes deixam O rosto Com as pessoas Com cara de ventania Parece que está Caminhando contra o vento É bem E o fenol Dá naturalidade Porque ele usa O mesmo invólucro Da face Que é a pele Só ela é encurtada Ela retrai Ela retrai E é uma grande formação De colágeno Pela A descamação Da primeira Total Da primeira camada Da pele Ela é total Nós trocamos A epiderme Fica com a pele De bebê Fica com pele Quase com pele De bebê Histologicamente Significa Examinando os tecidos Com microscópio A pele Depois de um Pílido de fenol Adquire Adquire Consistência Semelhante Aquela Que se tinha Aos 15, 16 anos Isso é incrível Por quê? Porque o colágeno Se reagrupa Ele rejuvenesce Por dentro Também A pele Fica uma pele Mais jovem Mais elástica Mais Mais sadia Mais vissosa Mais vissosa Exatamente Com mais brilho próprio E há o desaparecimento Das rupas Isso a gente pode Prometer Pode jurar Para o paciente Pelo menos 90% Quando não desaparece 100% Para quem está assistindo Nosso programa Pela primeira vez Porque como eu falei A gente já falou Em pílido de fenol Aqui Como é que funciona O processo A pessoa vem Vem e faz Uma avaliação Ela fica quanto? Fazemos uma avaliação Prévia E um tratamento De pele Um tratamento Com cremes Que leva uns 30 dias Que leva de 20 a 30 dias Para preparar a pele Para preparar a pele Para que o pílido Fique mais perfeito Fique mais perfeito Melhor Quanto mais preparada Uma pele Melhor fica O resultado Melhor é o resultado do pílido Aí no dia O paciente vem Com o rosto lavado Se faz mais uma limpeza Com acetona Essa de passar na unha De tirar esmalte A mesma? É a mesma Só que é acetona industrial Mais forte Se esfrega a pele Para tirar qualquer resíduo Toda Toda a oleosidade Toda qualquer A pele fica Sem oleosidade E aí se aplica o líquido Se faz uma anestesia local Pontos Pernas sobrancelhas Por dentro Nas gengivas Como se fosse fazer Estação dentárias Nas gengivas Para cima e para baixo E se faz uma anestesia local Do rosto E aí o fenol É aplicado Com o uso do cotonete A gente vai esfregando Quanto tempo? Cada ruguinha Para que todas elas Sejam desaparecidas Estão apagando As rugas Como se fosse uma borracha É como se fosse uma borracha Exatamente Aí o que vai acontecer? Isso leva Esse processo todo Lava meia hora Tá Aí nós recobrimos o rosto Com um gel Esse gel Contém a anestesia local Xlocaína E esse gel É colocado em toda a zona Onde se faz o peeling E é secado Com o secador Então ele fica como se fosse Uma máscara de silicone Fica como se fosse um plástico Tá Fica como se fosse um plástico E a pessoa vai ficar com aquele plástico E a pessoa vai ficar com aquele plástico E com certeza não vai sentir dor Porque ele contém xlocaína Contém xlocaína Então vai ter desconforto Normalmente eu prescrevo analgésicos Esses analgésicos muitas vezes Nem são tomados Porque não há necessidade E tem como se alimentar direitinho Tem Tem como se alimentar A gente pede que a pessoa coma Alimentação pastosa Tá Líquida ou pastosa Por que lá não mastigar Não abri muito a boca Não bocejar muito Pra não abrir Porque abre Pode fazer fissurinha Nos cantos da boca Porque é passado em tudo Não tem lugar Onde o fenômeno não é aplicado Esse paciente vai pra casa Nos três primeiros dias Vai ter Vai inchar o rosto Eu sempre brinco E digo que Ela vai ficar igual A uma chinesinha obesa Os olhos ficam puxados Fica com o rosto redondinho Quanto mais redondo Fica o rosto Mas eu acho que é importante A pessoa saber exatamente O que vai acontecer Saber exatamente Porque daí ela não tem surpresa Eu não posso dizer Pra minha paciente Não vai acontecer nada E aí acontece Eu tenho que deixar a pessoa preparada Eu recomendo tapar os espelhos da casa Porque não tem Porque a gente se vê assim Não tem Ficar se olhando Porque fica feio Realmente fica feio Três dias fica inchado A partir do quarto dia Não tem mais inchaço nenhum E isso vai até o sétimo dia A pele vai criando uma crosta Porque a primeira Não, mas a pessoa não enxerga essa crosta Porque ela está com a máscara Não, porque ela está com a máscara Sétimo dia Pela manhã Levantou Acordou De manhã Começa a passar um óleo Que é um óleo mineral Passado em todo o rosto A cada meia hora Com uma mão Ou com uma gás Ou com um algodão Ele vai penetrar na máscara Nas fissuras Nas frestas Que se formaram na máscara E essa máscara vai cair Juntamente com aquela pele Que foi Com aquela primeira camada Da pele Que foi Foi praticamente Liquefeita Aquilo Passa a fazer parte Ela está aderida E por baixo Nós vamos ter uma pele rosa Porque Ela foi irritada Então vai estar Cor de rosa E este rosa Vai ir diminuindo A cada dia Até desaparecer Completamente Em torno de Trinta dias De trinta a sessenta dias Então em torno de Trinta a sessenta dias Eu já tenho O resultado final Exatamente As pessoas mais Molhenas Trinta dias Vinte e cinco dias Vinte dias As pessoas Bem clarinhas Ficam vermelhas Ficam cor de rosa Por mais tempo E aquelas pessoas Que já tem Uma tendência A ficar vermelha Por qualquer coisa Ficam vermelhas Mas isso tudo Desaparece E está tudo Dentro da normalidade Está tudo Dentro da normalidade Às vezes As pessoas Me mandam uma foto Para eu atrizar Doutor E eu estou assim Ah está lindo O teu peeling Porque é isso Que a gente quer A gente quer Que fique feio Para depois Ficar bonito E aí as rugas Vão desaparecer A pele vai ficar lisa Obviamente Que tem que ter Uma A seleção Do paciente É importante Eu não posso fazer Um peeling de fenol Alguém que só tenha Flacidez Não tenha rugas Aí eu não vou ter resultado Aí esse paciente Eu vou dizer Ah procuro O cirurgião plástico Para tirar pele O problema Excesso de pele Doutora Desculpa Pode continuar Não Eu ia lhe perguntar O seguinte Eu sou de uma geração Que tomou muito sol No rosto Principalmente Então tem muitas mulheres Que ficaram com a pele Muito quebrada Grosseira Até O peeling de fenol Resolve Para essas mulheres Completamente A pele vai ficar lisa Vai ficar pele de peixe É um alento isso Para a gente Realmente Eu considero o peeling de fenol Que eu faço Desde 1998 O melhor produto Que eu tenho E que eu já fiz Na clínica Eu acho que não tem nada Que dê a mim E ao paciente Mais satisfação Do que esse resultado E ele pode ser feito Em qualquer idade Por exemplo Se eu tiver Alguém com marcas de acne Dá pra te dar Mesmo que tenha 20 anos Eu posso fazer Porque a gente consegue Amenizar essas marcas de acne Se eu tiver acne Em atividade As espinhas Eu posso fazer Em tua cara Em cima Das espinhas E elas vão estourar todas E essa pele Vai ficar muito melhor E a tendência A fazer novas espinhas Vai diminuir Diminui Não que vá Eliminar completamente Mas diminui A partir dali Vai fazer menos Porque ela serve Como terapia Para os folículos Para as glândulas sebáceas Normalmente A espinha se forma Porque a glândula sebácea É tortuosa A saída Claro E porque tem muita oleosidade Então ela não consegue Expelir a gordura E aumenta de tamanho E inflama Então a gente O pílido de fenol Ele corrige Alguns defeitos De glândula sebácea Existe uma idade máxima Para fazer não Eu A idade máxima Que eu fiz De uma paciente Há uns Quinze anos atrás Ela tinha Noventa e três anos Que legal E ela viveu ainda Depois do pílido Feliz Mais oito anos Imagina Feliz da vida Com uma pele Totalmente renovada É o máximo Não é gente Não E quando a gente Vê tu falar Tadeu A gente fica louca De vontade de fazer Porque ele fala Com tanta paixão Sobre o pilim de fenol E tanta certeza Que a gente fica Com muita vontade de fazer É uma grande solução É uma coisa Que eu gosto muito É Muito obrigada Por hoje Semana que vem É claro que tem mais Mesoclínica Mesoclínica Que fica aqui Na Américo Vespúcio Número 27 No bairro de Genópolis Você já pensou Em poder escolher A padronagem Do tapete Que você quer Para a sua casa A cor Que você quer E o tamanho Que você quer E receber isso Em 30 dias É o máximo Eu sou aqui Com a arquiteta Annie Lopes Aqui na Casa Máxima Annie Isso não é maravilhoso? É tudo Que a gente quer A gente já fica louca De vontade de encomendar Um Já quero Até para a minha casa Olhem as cores Gente Olhem aqui Hoje em dia Que a gente busca Muito a identidade Do cliente A gente busca Essa coisa Personalizada Isso aqui É tudo de bom Porque tu pode Pegar uma referência De um tecido Que tu está usando Ou de alguma coisa Que seja importante E trazer para um E fazer um produto único Que é só teu Com certeza E uma outra coisa Que é bem bacana Que eu tenho visto É usar tapete na parede Sabia? E que fica lindo Fica lindo Então imagina tu poder fazer Uma trama toda colorida Bem personalizada Bem personalizada E ainda por cima Nossa Ficar pronto em 30 dias É o máximo isso Muito bacana E a casa máxima Tem esse serviço agora A gente pode escolher O tamanho que quiser E tu tem o teu tapete personalizado E para vocês arquitetos Isso é maravilhoso Porque dá assim Uma liberdade de criação Não é? Porque tu vai trabalhar Tu não precisa procurar O tapete que vai combinar Que vai fechar Vocês podem criar em cima disso É, dá muita liberdade E nossa Muito bacana E tem os que já tem aqui A gente encontra também Os prontos Os prontos Que também é uma facilidade Para quem está com uma rapidez Assim Está com uma pressa De querer arrumar essa casa Esse aqui ó gente Esse aqui ele é lavável Tu pode lavar ele direto E ainda por cima é antiderrapante Nossa E ele é muito confortável Muito, muito confortável Esse aqui é um que eu fiz Uma matéria Que dá para a gente Ter os tapetes pequenininhos Para os pets E eles amam Eu tenho cachorro Eu testei na minha casa É maravilhoso Tu bota na máquina Lava e deu Nossa, que prático É, muito prático É Esse aqui é muito lindo também Pois é Esses relevos agora Eles estão super em alta Não é, Anny? Então Isso aqui De usar a mesma cor Só que são tramas Na verdade São fios diferentes Isso também é uma tendência Bem bacana Ó, é um mais lindo Do que o outro E dá para vir no tamanho E um brilhoso Olha, então Bem Olha que lindo É, esses grafismos Continuam ainda muito em moda Muito em alta, não é? E Anny me disse uma coisa Em termos de cores O que que Para tapetes O que que se vê mais hoje? Ah, acho que Depende muito do estilo, né? Do cliente e tudo Mas Eu tenho visto tapetes Muito coloridos Assim Agora está com o celular Perda de milão Sim E aí eu vejo São grafismos maiores De flores Então Dá para usar um pouquinho Mais nas coisas É claro Que a gente sempre tem Que cuidar O tamanho do apete E dá para brincar Com o tapete Para quem tem já Alguns tapetes terços Que às vezes são até Que passam de geração Para geração Dá para brincar Com eles No mesmo ambiente Junto com esses industrializados Tu gosta? Olha Eu acho que tudo Depende do ambiente Tem que ficar equilibrado E harmonico Exatamente Mas eu acho que Não tem por que Não olhando A casa do cliente Se tudo Propor alguma coisa Para dar uma renovada Desde que fique Que fique em harmonia Com o resto Exatamente É muito difícil Falar pode ou não pode Mas Com certeza De algum jeito A gente consegue E não pode Faltar o tapete Numa decoração Ele finaliza Ele dá O acabamento Assim Do ambiente Acho que Ele dá o aconchego E ele é Bem importante Assim Também para Criar uma linguagem Claro Com o ambiente Compõe tudo Eu acho que ele Sempre finaliza É o ponto final Hoje então Nós falamos com A arquiteta Anny Lopes Anny Para as pessoas Conhecerem melhor O teu trabalho Tu tem um site Sim Eu tenho O meu Instagram Ele é Anny Lopes Arquitetura Tem a minha página Do Face Que é Anny Lopes E tem o meu site Que é www.annylopes.com.br Dá para conhecer um pouquinho mais Dá para conhecer um pouquinho mais É isso aí gente Nós falamos direto Aqui da Casa Máxima Da Benjamim Constant Mas também tem Casa Máxima Na Venceslau Escobar E Anny Eu agradeço a tua presença Aqui Adorei gravar Eu agradeço Te quero muitas vezes Aqui Viu Com certeza E semana que vem A gente volta direto Aqui da Casa Máxima E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água zonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrozonoterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrozonoterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Cienza Farma. 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 Vai encaixar perfeitamente. E ele finaliza o móvel, não é? Finaliza. É, porque às vezes tu faz uma cozinha linda, ou um home, um dormitório lindo, e o puxador é aquele detalhe, né? É a joia do móvel, né? E ele acaba personalizando, porque como cada pessoa escolhe um de acordo com o seu gosto, ele personaliza o móvel, não é? E depois, claro, além dessa linha toda de puxadores que a gente tem, a gente tem também toda uma linha enorme. Aqui são algumas amostras de lacas que a gente tem, porque como nós temos milhares de cores de laca, de possibilidades de cores de laca, alto brilho e fosca, aqui é só um pouco do que a gente pode fazer. Não, isso é um problema, porque a mulher olha isso aqui e não sabe nem de cor, porque ele gostaria de ter todas. No que vai combinar, né? Na cozinha que a gente tem aqui na loja, tem essa combinação que ficou linda, dessa cor expresso, né? Que é um cinza chumbo com a laca terracota, alto brilho, que ficou muito linda. Então são diversas combinações que podem ser feitas, né? Que alguma vai se encaixar no seu sonho. Me diz uma coisa, e esses que nós estamos vendo aqui, o que é isso? Nós temos aqui pequenas amostras de dezenas de cores de vidros que temos o nosso Promob também. Vidros são sob medida, a gente pode escolher o tamanho que precisar da porta, e são milhares de combinações, porque a gente pode combinar a cor do vidro com a cor do perfil alumínio, que vai na volta. São diversas cores de perfis, diversos acabamentos, diversas espessuras, inclusive vidros com borda zero, ou seja, não enxerga a borda do alumínio, fica oculto atrás. Então é perfeito. Nós temos acabamentos também com puxador direto no vidro, que pode ser feito também para puxar. Enfim, são dezenas, centenas de possibilidades que a gente fica, como tu diz, perdido até. Perdido. Não, as mulheres ficam perdidas, gente. Os homens acho que são mais práticos, não é? Eles vão sempre no mesmo. É, que essa história, gente, de que vai já vai direto ao ponto. Vão no mesmo. A mulher tem que sempre experimentar mais. É, daí a gente pensa o que vai combinar com o que? Tem tanta cor linda, não é? Tem muita, tem muita. E as cores, elas tiveram um retorno muito grande, não é? Agora a gente está naquela fase das cores mais cinzas, as cores mais sóbrias, mais retas, acabamentos mais puxados ao concreto. Sim. E já passou um pouco a fase do madeirado, mas às vezes as pessoas gostam de puxar isso também, de ser uma coisa mais rústica. Que dá um esquentado, né? É, principalmente agora em inverno. Claro. Já começa as pessoas procurarem coisas mais de aconchego. Com certeza. Então sempre procura bastante. Pois é, e quando a gente pensa em renovar, seja cozinha, home, dormitório, o que for, gente, e a gente pensa que dá para fazer com a entrada para daqui a 60 dias, em 24 vezes. Em 24 vezes. Com toda a qualidade e a criatividade da Bartes. Não tem igual, né? Não tem? Sempre lembrando que são 5 anos de garantia que a fábrica dá, direto da fábrica. A montagem nossa é própria, é feita direto da fábrica aqui, com profissionais capacitados, treinados, com história dentro da nossa fábrica. Foram profissionais os mesmos que montaram esse showroom, estão montando na casa. Não, em Bartes tem tradição, né? Tem tradição. Os barcos tem tradição. Novos editados em milímetro a milímetro, ou seja, não tem marcenaria sujeira dentro da casa. Ele é só medida mesmo, né? Ele é só medida mesmo, né? Ele é só medida, de acordo com o espaço que você tem, a gente ajusta a medida exata para caber lá. Pois é, Fabi, será que isso não seria um dom presente do Dia das Mães? Excelente, né? Qual mamãe não quer uma cozinha nova? Pois é, qual é a mãe que não quer uma cozinha nova, uma lavanderia nova, não é? A sala, enfim, o quarto, não seja o que for, né? Uma casa nova. Vai pagar daqui a 60 dias. Daqueles filhos do bom coração, uma casa nova. Na primeira entrada, já recebeu uma hora. Já recebeu de presente, tá montadinho lá. Não, esse é um barco, então, ó, é de brilhar os olhos. A barco fica aqui na Quintino Bocailva, aqui em Porto Alegre, número 1010, uma loja linda de morrer. Mas o fato dela ser linda de morrer não quer dizer que o preço seja super alto. O orçamento cabe no bolso. Ela tem um preço justo e cabe no bolso, né? Traga a sua proposta. E vocês tentam adequar dentro do orçamento da pessoa. Claro, e aqui sempre lembrando que o orçamento é sem compromisso. Claro. Traga a sua ideia, traga o seu arquiteto para cá. E se você não tem arquiteto... A Bartz faz o projeto para você. É isso aí. E está tudo incluído. É isso aí. Não tem desculpa, então, para não ter uma Bartz na sua casa. Muito obrigada por hoje, Fabrício, e até semana que vem. Até. Hoje eu tenho uma convidada aqui no nosso estúdio, que vocês já conhecem pelo nosso programa, que é a Joyce, que é da Estofaria Venturini. E eu trouxe a Joyce aqui por um motivo muito especial, gente. Quando a gente fala em estofaria, a gente sempre pensa em forrar aquilo que a gente já tem, não é, Joyce? Isso. E a Estofaria Venturini tem um trabalho muito diferenciado, que foi o que eles fizeram para nós aqui no estúdio. A Estofaria Venturini é responsável por esse nosso sofá maravilhoso, que foi desenhado pela arquiteta e foi feito exatamente como foi imaginado, não é? Vocês criam também, não é, Joyce? Criamos também. O cliente tem uma ideia, o seu projeto, leva para nós e a gente faz desde a base da madeira. Tudo, não é? Tudo. E isso vocês fazem tanto com cabeceiras, quanto poltronas, berger sob medida, não é? E esse sofá que a gente inventou um sofá enorme e esse sofá, a gente não mostrou ainda as possibilidades dele. Porque ele tem aqui, ó, gente, duas emendas que se nós tirarmos essa parte do meio, nós juntamos e fica um sofá de quatro lugares. Sim, que é um sofá de quatro lugares. E ele fica perfeito, num tamanho perfeito. Aqui ele é grandão, porque nós gostamos de acolher todos os nossos convidados. Mas se quiser diminuir ele, ele fica maravilhoso. Fica. E ele foi feito desde a base, não é, Joyce? Desde a base. A gente pegou o projeto, cortamos toda a parte da madeira, depois viemos com a parte da persinta, depois viemos com a parte da tela, depois com a espuma e aí depois, por último, que ele foi forrar. E sempre se preocupando, ó, gente, com a questão ergonômica, porque aqui, ó, tu senta e tu fica extremamente confortável. Isso. Isso é importante, não é, Joyce? Não basta fazer, tem que se preocupar com toda essa questão, principalmente quando faz poltronas, não é? Vocês têm também poltronas de TV, que são aquelas poltronas que tu fica super confortável, que tu pode deitar. Isso. A berger, como é que a gente trabalha com a berger? Bastante com essa parte, que nem essa do teu sofá, pra quê? Pra pessoa chegar, sentar e se acomodar bem. E ter um conforto, não é? E ter um conforto, sendo a pessoa mais alta, a pessoa mais baixa. Tudo isso faz diferença, não é, Joyce? Tudo isso faz diferença, porque a pessoa chega aqui, senta aqui, ela vai ficar um tempo gravando contigo, como é que ela não vai se sentar bem? Pois é. E aquelas pessoas, até a Joyce comentou comigo, que eles fazem muitas bergers pra médicos, que precisam encaixar a poltrona na sua mesa, não é? E eles ficam o dia inteiro sentados. É. Então, ela tem que ter um conforto diferente, não é? Ela tem que obedecer aquele encaixe e, além disso, ela é giratória. Giratória. Não é? Mas ela é uma berger. E é uma berger. E essa é feita também sob medida, não é, Joyce? Sob medida. O tamanho e a estrutura que a pessoa quiser. Eles fazem também aquelas bergeras pequenininhas. É. São lindas também. São uma graça aquelas ali, né? Pois é. Além disso, vocês restauram móveis, não é? Isso. Cristaleiras, balcões, mesas. Qualquer móvel que esteja com algum problema, ele pode ser todo restaurado lá na Estofaria Venturini. Então, vocês não são só mais uma estofaria, não é? Não. Vocês oferecem muitos serviços. Bastantes serviços. Atendem. Todo o interior, a praia, todo o litoral, não é? Isso. E se você não pode ir até a Estofaria Venturini, a Joyce vai até você com aquele caminhão todo adesivado. Vamos. Não é, Joyce? Para realizar o sonho de qualquer cliente, assim como realizou o nosso, com esse sofá que eu já estava assim, com ele na cabeça, já fazia um ano, não é, Joyce? Eu dizia, Joyce, vocês vão me fazer um sofá curvo. E a gente fez, e eu estou amando ele. Queria ter um igual a esse na minha casa. Ah, daqui a pouco a gente faz. Quem sabe, hein, Joyce? Quem sabe eu vou ter um igual a esse na minha casa. Mas eu tenho na minha casa um Chester, fio. Mini, azul marinho, que é maravilhoso. É, aquele é encantado. Que eu nem acreditei quando ele chegou lá. Quando a gente achou ele, foi uma coisa assim, ó, maravilhosa, né? Ele é pequenininho, ele é quase do tamanho de uma poltrona, não é? De uma namoradeira. E é super charmoso, como todo produto da Estofaria Venturini. Hoje eu chamei a Joyce, então, para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho deles. Mas a Joyce está comigo toda semana no Casa e Lazer. E a Estofaria Venturini, para quem ainda não conhece, fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro e a Vasco da Gama. Daqui a pouco vai ser quase uma quadra inteira, não é, Joyce? E se você não puder ir até lá, a Joyce vai até vocês. É isso? Então tá, muito obrigada por hoje. E amanhã a gente está lá gravando. Vamos de novo. Hoje eu tenho uma dica super bacana para você que tem o seu animalzinho de estimação. E essa dica vem direto, é claro, da Casa Máxima. A Casa Máxima que está sempre presente quando se fala em vestir a nossa casa. Gente, olhem o que são esses tapetes aqui, que são super fofinhos. E eles são ideais para os nossos animaizinhos. Eles podem vir em vários tamanhos, eles podem vir em formato de pelego. E vocês não têm noção, eu já testei em casa com os meus. Eles são maravilhosos, além de fofinhos, os cachorros e os gatinhos respeitam o tapete. Ele pode ser lavado, ele é todo feito em poliéster, pode ser lavado. E o preço é muito bacana. Então para você que tem o seu cachorrinho, o seu gatinho em casa, isso aqui é o ideal. Coloca na máquina, lavou, tá novinho. A Casa Máxima tem exclusividade desses tapetes aqui na Benjamin Constant e na Venceslau Escobar. Oi pessoal, hoje eu vou falar mais um pouquinho de visagismo, que é a minha especialidade. É o que eu mais me dedico, é uma coisa que eu estudo muito. E explicar um pouquinho para vocês, para quem ainda não sabe, o que é o visagismo. O visagismo é uma técnica de personalização e harmonização do seu visual, de acordo com a sua personalidade. Então às vezes a pessoa tem dúvida, o que vai cair melhor no seu visual. Seja na cor de cabelo, seja no corte de cabelo, no penteado, na maquiagem. Então essas são coisas que são super importantes. Às vezes a pessoa se inspira em um determinado visual, que muitas vezes não quer dizer nada com a sua personalidade. Então isso é uma coisa muito importante, porque a pessoa acaba se olhando no espelho depois e não se reconhecendo. Então isso é uma coisa muito séria, a personalização. A personalidade está de acordo com o seu visual. Então para quem quiser esclarecer mais, quem quiser conhecer um pouco e quiser fazer um trabalho de visagismo, eu estou aqui à disposição de vocês para dar uma consultoria e esclarecer todas as suas dúvidas e lhe ajudar a encontrar o visual adequado, o seu formato de rosto, o seu tom de pele, tipo de cabelo, profissão, estilo de roupa que usa. É um trabalho bem, muito mais que conceito, e sim uma personalização mesmo. Uma coisa muito séria, inclusive, porque a nossa personalidade, ela reflete o que a gente é. Então isso é uma coisa que é muito importante, estar super de acordo. Então essa é a minha especialidade, é isso que eu gosto de fazer, é isso que eu trabalho. Então para quem quiser conhecer um pouco mais, me procure que eu vou ter o maior prazer em emprestar essa consultoria. Ok? Um beijão e até lá. O programa hoje fica por aqui, mas amanhã tem muito mais. Eu espero vocês. Até lá. O programa hoje fica por aqui. O programa hoje fica por aqui. E aí Legenda Adriana Zanotto